Olá a todos pessoal, sou Miguel dos Santos Antônio e vim passar aqui uma experiência sobre o desenho. Neste vídeo vamos falar sobre esboços e tipos de esboços. Adicionado na tela são esboço geométrico, esboço de grid, esboço de linhas guias, entre outros. E hoje vou desenhar o Naruto do anime Naruto. E para fazer esse esboço vamos utilizar o esboço de figuras geométricas. E que para iniciar com a cabeça vamos fazer o círculo, que neste momento vai passar a ser uma circunferência. Vamos usar linhas guias para que tudo saia na perfeição. O essencial do desenho é passar a sensação e tudo será complementado depois. E aqui vai ficar o nariz, é a distância apropriada. Quando estiver e diziam o olho, é melhor que tu comeces da parte esquerda, para que tudo fique simétrico. Obrigado. E aqui estamos traçando a linha para não fazer a bandana dele. Vamos fazer o pescoço. Para fazer o cabelo, temos que achar as direções em que o cabelo vai estar. Como vocês veem, ainda estou traçando a linha do cabelo. E agora posso complementar as linhas. E agora posso complementar as linhas. Vamos continuar com as linhas guias para que o desenho fique perfeito. E aí Vamos fazer o pescoço. Para fazer o cabelo temos que achar as direções em que o cabelo vai estar. Como vocês veem, ainda estou traçando as linhas do cabelo. E agora posso complementar as linhas. Vamos continuar com as linhas de guias para que o desenho fique perfeito. E para chegar nesse nível, para mim foi muito tempo, levou muito tempo. Tive que praticar bastante. Espero também que vocês pratiquem também. E ainda tem muito nível para subir, só continuar praticando. Com o tempo o desenho pode ficar ainda mais melhor. O desenho é simples, uma cabeça, mas com o tempo podemos fazer desenhos com complexos, como o corpo, entre outros. Usenciando um desenho é passar a sensação. E é bom também que não forcem muito o lápis, senão vai acabar ficando todo machado. E não vão conseguir borrar. E é bom também que não forcem muito o lápis, senão vai acabar ficando todo machado. E vamos terminar de fazer o nosso cabelo. O nosso Naruto. Com as linhas já traçadas tudo será tão fácil. Muito bom quando o nosso desenho transmite uma boa sensação. E se você se forçar de verdade, talvez até poderei fazer melhor que eu esse próprio desenho. É só você praticar e praticar. Eu aprendi com muitos erros. E agora parece que para mim é um pouco mais fácil fazer esse tipo de desenho. E agora vamos para a bandana dele. Vamos fazer o símbolo do país dele. Vou utilizar aqui uma figura jumenta muito conhecida, aqui é o quadrado. E agora vamos fazer isso. para eliminar essa confusão basta passar a borracha agora vamos para o tecido da bandana vamos contornar e agora vamos fazer aqueles preguzinhos na bandana e agora vamos para a parte da roupa dele que é o casaco que ele usa temos que deixar o movimento orgânico ao fazer a roupa e agora vamos fazer o fecho e agora vamos terminar o lado direito vou dar os toques finais o lado direito agora vamos terminar do lado esquerdo da roupa dele devemos controlar também a força que nós exercemos no lápis é bom pegar aqui para não forçar muito o desenho quando estiverem borrando o desenho é melhor de preferência fazer movimentos circulares para não deixarem muito a folha senão pode até furar o desenho agora vamos fazer a parte esquerda do fecho do casaco estamos quase finalizando o esboço é bom sempre meter os detalhes do desenho no final para não estar toda hora aborrando e pode até estragar o desenho e ficar desanimado sim pessoal por aqui ficamos essa foi nossa primeira aula sobre o esboço e na próxima aula vamos falar sobre o contorno do desenho e a pintura para isso vamos precisar de materiais que vão estar na descrição e também os que eu utilizei vão estar na descrição então é ao ao